É um jogador que pode ser observado, jogador jovem, uma posição carente. É um bom jogador, né? Tem tempo ainda pra evoluir o futebol dele, ganhando experiência, vale a pena ser testado sim, é uma boa oportunidade. Juninho já ajeitando com carinho ali a bola, olha lá. Eduardo Costa também tava por ali. Vem cobrança de falta favorecendo o time do Vasco. A expressão do Juninho concentrado ali pra cobrança. Pedindo os jogadores da barreira aí, o Vanderlei. Pediu três jogadores, só que chegou mais um. A gente tá vendo aí o Pereira, o Tcheco, também o Demerson. Jogadores formando a barreira do Coxa. Vem o Juninho, cobrança de falta, colocou! Gol! Juninho, o Pernambucano. Do jeito que ele gosta. Dali é chuar. 28 minutos, primeiro tempo de jogo. O Vanderlei tá pegando tudo nos últimos jogos pro Curitiba, mas essa aí não deu, né? Juninho abre o placar pro Vasco, a gente viu de novo a bola, respingou no travessão. E desceu pro gol! Um pro Vasco, zero pro Curitiba. André Lofredo. Tem impressão até que o Vanderlei chega com a pontinha do dedo ali. E, mas... E, mas...